Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir o filme do Adão Negro gratuitamente É isso mesmo, eu achei um aplicativo galera onde você pode assistir esse filme gratuitamente Mas antes de mais nada galera eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e também galera ativa o sininho Na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky e meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Abaixo meu quinto e último grupo do canal do Bucky Beleza? Falando todas essas coisas galera, bora começar Bom galera, como sabemos aí o filme do Adão Negro ele basicamente é um anti-herói, é como se fosse um Venom da Marvel para o Homem-Aranha E ele é um anti-herói do, digamos, do mundo ali do Shazam né, na verdade para ele se transformar ele tem que falar essas palavras né E dito isso galera, o filme ele é bem interessante no caso, atualmente ele está só nos cinemas E dizem aí por acaso né, que quando ele vir para a plataforma de streamer, originalmente vai ir pela HBO Max Que vai ser a retentora oficial do filme aqui no Brasil Então após sair aí dos cinemas, a HBO Max oficialmente vai trazer para todos nós esse filme maravilhoso Mas de antemão galera, eu falo para vocês que tem um aplicativo que já tem um filme disponível para todos vocês Bucky, onde que é esse aplicativo? Como eu baixo esse aplicativo? Bom galera, primeiramente esse aplicativo ele só é testado para Android, eu não sei se em OS ele tem esse aplicativo Mas no caso você é membro do canal, é um inscrito do canal, tem em OS, se esse aplicativo funcionar vocês falem aqui no canal Mas vamos lá, Bucky, qual é o aplicativo? Vocês vão lá galera, na Play Store e procuram o aplicativo Cinehead Play O Cinehead Play já tem o filme lá do Adão Negro disponível Eu assisti já galera, tanto aqui nesse aplicativo que está perfeitamente, perfeitamente Então eu recomendo a vocês assistirem lá Vocês que já assistiram, tanto no cinema quanto por esse aplicativo Comenta aí galera, o que vocês acharam do filme E se você tem um outro local para assistir o filme, um site, um aplicativo Comenta também aí nesse vídeo Beleza? No mais é isso galera, eu conto com o like de vocês, com o compartilhamento E também com a inscrição e sempre ativar aí o sininho Porque o YouTube infelizmente dá um bug para as pessoas que são inscritas Tirar aí a inscrição, na verdade tirar o sininho Então verifique se o sininho está ativado E ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal do Bucky Então o vídeo de hoje foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau tchau